Morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 71 anos, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Ottoni Moura de Paula, do MDB. Ele era pai do deputado federal Ottoni de Paula, também do MDB. Ele tinha adotado o nome Ottoni de Paula para se referenciar do filho. Ottoni, pai, estava tratando um câncer no fígado e seu quadro piorou nos últimos dias. Neste fim de semana, precisou ser entubado. Ele estava internado no ambulatório Américas Medical City, na Barra da Tijuca. O filho disse que a família pôde se despedir do parlamentar. Tivemos a chance de abraçá-lo ontem, trocar algumas palavras e nos despedir. Que o senhor nos ajude nesse momento difícil. Temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que está aqui está lá com meu pai, minha referência, disse o deputado federal. A notícia do câncer de Ottoni de Paula só veio à tona ao mês, quando o deputado Samuel Malafaia, do PL, surpreendeu o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ao pedir orações para o colega. Boa parte dos parlamentares não sabia que Ottoni tratava um tumor. Segundo a família, o velório de Ottoni será nesta terça-feira, a partir das 10 horas, no Palácio Tiradentes, onde funcionou a Lerge. O enterro acontecerá às 15 horas, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ottoni de Paula, pai, era pastor evangélico e começou a carreira política em 1988, quando se elegeu vereador em Nova Iguaçu. Ele estava no primeiro mandato na Lerge, com 42 mil votos. Na casa, ele era presidente da Comissão de Defesa Civil. O governo do Estado decretou três dias de luto pela morte do parlamentar. O movimento democrático brasileiro, o MDB, Partido do Pastor, usou um versículo bíblico para lamentar sua morte. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. O partido ainda disse que o deputado lutou bravamente contra o câncer. Em nota, o governador Cláudio Castro, do PL, afirmou que a política Fluminense perdeu hoje um político atuante e um homem de Deus. Segundo Castro, como pastor e parlamentar, Ottoni devotou com amor e integridade sua vida em favor da comunidade e inspirou muitos com sua fé e bondade, deixando para todos um grande ensinamento sobre o verdadeiro espírito de servir. Em qualquer momento, voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho